Música Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, quem fala com vocês é o Big E galera, o seguinte, estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a cena secreta da Veni No jogo houve algumas atualizações, houve também algumas melhorias, junto com essas melhorias trouxeram momentos em que a Veni e a Vanessa deverão aparecer O que está acontecendo? Dentro do jogo, quando lançado, ele deveria ter mais momentos com a Veni e com Vanessa Só que o jogo está bugado, foi descoberto que sim existem momentos em que ela deveria aparecer Mas por causa de algum tipo de bug, elas não aparecem Houve atualização, tentaram corrigir isso e parece que trouxe sim alguns momentos a mais Principalmente com a Veni E durante a live que a gente fez ontem aqui no canal, no D31 do 12 A gente teve momentos muito terríveis Com a Veni perseguindo a gente E eu peguei aqui dois momentos épicos que antes não apareciam, até apareciam em outros momentos parecidos Mas que ninguém esperava Vamos dar uma olhada Do lado de fora aqui, mano, que eu não vou ficar esperando a Chica ir embora não A Chica... A Chica está parada, droga Meu Deus, jogo, pelo amor de Deus A Chica está parada ali, velho O jogo não respeita o jogador de jeito nenhum, mano Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu A Veni Eu não estou acreditando que a Veni vai aparecer aqui, não Cara, a Veni... A Veni está aparecendo, mano Adeus, Chica Curiosidade... Valeu, Kawan É a Chica É a Vanessa Ah, não, jogo Pô, é porque a Veni está aqui, desculpa Não era a Vanessa, era a Veni Porque a Veni está aqui, cara Como assim, jogo? Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Brabo Cagão Meu Deus do céu O que foi isso? E é justamente nesse segundo momento em que a Veni apareceu Que eu quase morro do coração Então, pessoal, nada melhor do que voltar até lá E tentar descobrir o porquê que ela apareceu E tentamos também ver com mais detalhes Tudo sobre esse momento Desse momento secreto Que a Veni não aparecia antes Pelo menos pra mim Não aparecia Eu joguei no lançamento Eu joguei depois Eu fiz lives aqui no canal Eu fiz série completa do jogo E ela não apareceu Ela apareceu só ontem em live Vem comigo aqui que vai ser insano Mas antes de tudo Eu peço Deixa aquele seu big like aí Se por acaso você está caindo aqui de paraquedas Se inscreve Ative o sininho de notificação E agora sem muito mais enrolação Vamos pro vídeo de hoje Começou Bora lá, pessoal Vamos dar uma olhada nessa cena É logo no final Daqui do lixão Onde a Chica aparece Vou colocar aqui a pistola Que a gente vai ter que usar Ela vai estar ali nos esperando Tomar cuidado com esses boots aí Que estão espalhados pelo cenário também Que eles vão tentar nos atrapalhar De toda forma E a Chica vai aparecer aqui na frente Tem esse carinha aí A Chica está ali já Toda desmontada Praticamente Deixa eu dar um tiro aqui nela Pronto Agora, meu querido Agora que vai começar a brincadeira Primeiramente eu vou mostrar a cena Depois eu vou mostrar ela Com mais detalhes para vocês Tudo bem? Olha só Já mudou o cenário Já ficou mais escuro E quando eu viro, cara Vini aparece lá no final do corredor Ai, meu Deus do céu Ai Não era bem isso Que eu queria que tivesse acontecido Mas eu vou tentar de novo Estou escutando a Chica Deixa eu me virar aqui agora Lá vem a Vanessa Lá vem a Vene Se eu chamar o nome errado Vai desculpando esse homem aí Que esse homem Lá vem ela Atacada Socorre, meu querido Ela é muito mais rápida do que o Gregory Não sei se eu vou conseguir escapar dela Socorre, meu querido Corre, corre, corre Entrou aqui A porta se fecha E eu não consigo passar por ela Se eu atravessar assim Ela já vai ter desaparecido É bem insano Eu vou mostrar de novo Mais uma vez Chega aqui na frente Espera um pouco Ela já aparece ali Vou começar a atirar nela Nada Muda nada Vou dar um flash nela aqui Pra ver se muda alguma coisa Parece que ela tá bugada Ela tá vindo correndo Ela tá correndo demais Corre, menino Corre, menino Corre, corre Gregory Corre, deixa eu ver se ela vem aqui Deixa eu ver se ela vem aqui Lá vem ela Eita Não pegou Beleza Beleza Tá Essa daí é o jump dela Vamos lá Vem aqui comigo Vamos tentar agora Olhar com mais detalhes Essa cena, cara Que eu me arrepio Toda vida que isso acontece, cara Sério mesmo Essa corrida dela Atrás do Gregory Me arrepia Cara, é muito insano, mano Insanidade demais, cara Vamos olhar com mais detalhes aqui Deixa eu passar por essa parte aqui Desses bichos Novamente Cara, eu acho muito chato Esses staff boots, cara Na moral demais, mano Vai, passa Eu não vou gastar o tiro Seu bem que eu Não adianta atirar Não adianta fazer flash de câmera Nela Ai, meu Deus do céu Nossa senhora Chica Pelo amor de Deus Só que me faltava morrer pra Chica aqui agora Tá bom Aqui Eu já vou começar as brincadeiras Eu vou começar olhando Olha só Vamos começar assim Olhando de costas Vamos de costas Eu vou mudar aqui uma parada Já vou deixar O jogo um pouco mais claro Vamos deixar aqui o jogo um pouco mais claro Vamos ver o que vai aparecer Ela vai dropar do inferno Dropou do inferno já, cara Simplesmente assim, mano Sério E a gente só consegue ver essa imagem Dessa forma Tão nítida Porque a gente tá com esse tipo de visão Porque é muito, muito escuro Olha aí, Vanessinha Apareceu mais um drop dela Um respawn dela Dentro do jogo Em um momento totalmente aleatório E que eu fico pensando Será que existe outros momentos assim Vamos liberar ela um pouquinho aí Vamos ver Ela vai começar a ficar atacada Esse era o meu medo Que ela ficasse atacada nesse ponto, cara Eu agora vou ter que dar um jeito de correr com o Gregory aqui E tentar escapar dela Vai Virou Foi Só vamos Só vamos Hashtag confia aí Que vai dar tudo certo O Gregory tá virado no traco Tá correndo demais esse menino Tomou muito danone E agora tá aí Desse jeito Deixa eu ver se ela vem Não sei se ela vem Parece que eu cheguei muito perto da porta Posso ter desaparecido Pode ter desaparecido Cara, ela já desapareceu Mas enfim Não, ela não desapareceu não Ela tá voltando E eu vou voltar lá pro Gregory Pra ver se ela Se ela vem atrás da gente ainda Tô mexendo com cobra Cara, nossa Esse comentário Nossa Ataque Toma, toma, toma Eu já tirei a foto Só que como eu tirei o brilho Vocês não vão ver direito Tá Deixa ela vir Cara, mas não é exatamente isso Que eu queria mostrar, cara Eu queria que ela viesse mais Lá vem ela Ai Corre Corre, Gregory Corre, mano Vai, meu querido Nossa, ela tá Atrás do Ela corre mais rápido Do que eu Caraca Não esperava Meu Deus do céu, cara E eu agora vou tentar mostrar pra vocês Com mais detalhes Essa cena aqui Se tudo der certo Vem aqui Ela vai dropar Já dropou Ela vai aparecer Não corra não Isso Vem, massa Massa Minhova Ela vem aí Do jeito dela Dando um passinho Da coelhinha Fique parada Parada, Venni Sim A gente tá se divertindo sim Mas fique parada Isso Devagar Devagar Bom Ela vai vir Cara Gente Antes que alguém me pergunte Por que que eu tô usando a tela assim Cara Seguinte Se eu deixar assim A gente não enxerga nada É muito bizarro Olha só como é que fica Sério Então Então é por isso Que eu tô usando a tela Dessa forma aqui Pra poder a gente enxergar alguma coisa Se eu atirar nela Não acontece nada Né Acontece exatamente o que Não acontece nada, mano É bem bizarro Só por isso mesmo E Deixa ela chegar mais perto Se eu pegar a minha câmera Não acontece nada também Vocês não viram um flash Porque Como eu tô com esse tipo de tela Não dá pra mostrar Esse tipo de luzes Esse Efeito aqui Modo e tal Ele tira todos Eita Bexiga, mano Pensei que ela ia me pegar Cara Ver a Vena assim De muito perto E ela não tá atacando a gente É meio bizarro Bom, galera Então vocês conseguem perceber Que o jogo atualizou E com essas atualizações Ele trouxe novos momentos Em que a Vena Vai aparecer Só falta a Vanessa Eu não sei Outros momentos Em que a Vanessa Vai aparecer aleatoriamente não Chegando nesse ponto aí Ela só fica Deslizando no chão E não sai mais daí Você pode atirar Você pode tirar foto dela Você pode tentar isso aí Onde você tá Aí na sua casa Pra ver se funciona, né? Espero que funcione Se não puder Aí eu não posso fazer nada Bom, bora aqui Se eu passar pela porta Eu acho que ela desaparece Ela desaparece Ela desapareceu Se eu voltar Se eu voltar lá Será que ela aparece novamente? Isso aqui eu vou testar agora Isso aqui eu não tinha testado ainda não Vamos voltando aqui Pra ver se ela vai surgir Vamos ver aqui Ela deveria aparecer aqui No final do corredor Não aparece mais Beleza? Ok, então Bom, galera Eu acho que é só isso aí Galera, muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês assistiram esse vídeo Até aqui Não esqueçam de colocar Hashtag 2022 Por esse ano ser incrível Muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo Até aqui Abraço a cada um de vocês Valeu Falou